Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Quiz Park Ranger, aqui no nosso modo carreira. Vamos para mais quatro jogos. E, galera, temos FA Cup nesse episódio. Sim, dê uma olhada aqui e olha só quem a gente vai encarar. Já entra na fase 3 direto, vamos encarar o Master Seed fora de casa, ou em casa, se eu não estou enganado. Mas já é uma pedreira logo de casa, né? Logo de cara. Então, assim, tenta fazer o máximo para poder passar. Se não passar, também foca total na Championship. E agora a gente vai enfrentar o Blackburn fora de casa para tentar subir mais ainda na tabela. Galera, um brincadeira importante antes. Deixa o like, tá? Ajuda nós aí. Deixa o like demais, compartilha o vídeo, comenta com os amigos sobre a série. Se não for inscrito, se inscreva. Dê essa moralzinha para a gente aí, por gentileza. Eu agradeço muito a cada um que está assistindo, a cada um que deixa o like, a cada inscrito novo. Belezinha? Tamo junto, hein, galera? Então, sem mais conversa, sem mais enrolação, bora para o primeiro jogo aqui do episódio. É isso, galera. Tempo chuvoso, campo pesado, jogo difícil fora de casa. Mas vamos, com tudo, tentar três pontos. Eu dei uma mesclada no time, galera. Coloquei alguns reservas para a gente ir com força máxima contra o Manchester City. Para nós fazermos um belo jogo, né? Eu sei que é difícil passar, mas... Pelo menos fazer um bom jogo aí e deixar a torcida orgulhosa. Vamos lá ver o Valencia. Valencia, segura, traz mais atrás. E o Hansen, o Almoço, abriu. Amaline, tentou, estou aqui no meio. Pudix, ele bate! O goleirão já faz a defesa, hein? Primeira chegada do Queens. E o Hansen, cruzamento. Tudo de cabeça, subiu o zagueirão, tira a zaga. Ah, deu mole a zaga. Vai sair! Dieng falha, gol! É gol do Blackburn. É uma falha grotesca do zagueiro e do goleiro. Olha só, galera. Perdeu a bola, foi tentar sair jogando. Ele é um zagueiro reserva. Não vinha jogando muito bem, então não está entrosado com o time. O Dieng tentou também, falhou e o Blackburn faz 1x0. A bola ainda está com o Chris Park com o Anger. Valência. Amos, Dix. Virou a bola, Amos. Olha só quem chega a bater no Roberts. Bate mal demais, é para fora. O Blackburn tenta o contra-ataque, hein? Bola enfiada. Olha só, está chegando o Blackburn. Dieng novamente, volta, recua a bola, tenta trabalhar o jogo. Olha o Mola. Tenta achar alguém, está sem espaço. Achou! Bateu! Dieng faz a defesa. Jack Burn quer ampliar o jogo antes do intervalo. Olha o Dias. Cobrança, Dieng. Segura, calma o jogo. Vai terminar. Nisso termina o primeiro tempo. Bela chance que a gente teve também, mas quem não faz já viu o toma. E saímos atrás do placar no primeiro tempo. Olha o Blackburn. Lister. Olha o menino da base que entrou no segundo tempo. Olha, só bateu o Dieng. Está salvando o Chris Park com o Anger até agora, hein? É. E o homem do gol saiu, hein? Substituição do time do Blackburn. Vamos ver o que o treinador quer. Nisso a bola fica com o Dieng. Que lançamento! Boa, meu latera! Boa! Isso aí, ó. Johansson aí pega. Olha o Dix abriu. E o Locke. Abriu para o Char. Pode ser um empate se ele meter aqui embaixo. Demorou demais, Char. É de primeira, meu jovem. Escanteio. Johansson para a cobrança. Quem mata... Subiu. Subiu a zaga. Tirou. E sobrou o Burnes. Está sozinho. Tem que voltar atrás. Começar tudo de novo. Olha o Blackburn. Está tentando vir para o ataque. Ampliar o jogo para matar logo. Mas não dá mole para o time do Chris Park. Aqui, zagueirão passou lotado. Bateu o Dieng. Olha o rebote do Dieng de novo. Salvo o goleirão do Chris Park Rangers. O zagueiro novamente falha, hein? Zagueiro sem ritmo de jogo. É demais, galera. É um erro total escalar. Entra o Zebadio. Falismando o time, hein? Que vem salvando muito o time do Queens. Olha o Guilherme. Olha o Hansen. Colocou. E o Locke? Olha só o Guilherme. O Minsk salva o Blackburn. Faz o empate, hein? Olha só o escanteio. E o Hansen para a cobrança. Subiu e embolou. O juiz deu vantagem e não deu falta. Olha só com o Spark Ranger. Guilherme. Colocou. E o Hansen. Bate para fora. Perde a chance do empate. No final do jogo. Chuta forte para fora. Guilherme. E o Hansen pediu. Olha só o time. Guilherme. Tenta segurar. Vai acabar se perder a bola aqui. Não aparece ninguém. E o Locke não conseguiu sair da marcação. E vai terminar o jogo. Primeiro jogo do episódio. Derrota para o Blackburn fora de casa. Escolhas erradas de Michael Bailey para começar o jogo. Mas cabeça erguida. Que tem mais pela frente. Bom, galera. Infelizmente, vários contratos dos nossos jogadores acabou. Que estava emprestado. A maioria retornou ao seu clube. Ou o clube pediu ele de volta. Então, ficamos sem um lateral direito no momento. Então, a gente vai atrás. Vai ter que ir atrás de uma hora que a janela abrir. Mas, por enquanto, vamos pegar da base. E tem um lateral direito aqui. Ele é meio fraco. O overall é meio fraco. Dezessete anos. Mas, o potencial é de 82 para 92. Infelizmente, a gente vai ter que pegar ele. Ele tem um ritmo, um pico, uma aceleração bom. Para o ataque, ele é bom. E vamos com ele aqui. A gente tem o nosso lateral já, né? Titular. E ele vai ser como reserva. Então, vamos subir mais um menino da base. Então, galera. O time ficou assim, né? Todo mundo já conhece. O time principal não foi alterado nenhum. Tá? Todos aqui, normal. O que saíram mesmo foi os jogadores que estavam na reserva. Ou que não estavam sendo utilizados pela gente. Então, ficou na reserva os dois laterais, né? Da base. O volante, que ainda continua, né? Que é o Amoz. O Tomit, né? Que subiu também. O Valença contratado. O Guillard contratado. E o Dozo. Meio campista. Vamos levando com isso daqui. Até a janela de transferência abrir. É, galera. Como eu disse. Terceira fase. Jogo contra o Monster City. Eu acho que é fora de casa mesmo. E a gente vai tentar fazer o melhor, né? É, galera. Chavinha virada agora. O foco da FA Cup. Já pegamos uma pedreira. No Etihad Stadium. Monster City. Jogando fora de casa. Eles já são fortes. Favoritazes. Jogando dentro de casa, então. Aí complica mais ainda. Mas, bora pro jogo lá. Fazer uma bela partida, né? E honrar a nossa torcida aí. E tentar não ser goleado, né? Esse é o foco principal. E lá vem o Phil Foden. Abriu. Já passou pela marcação, mas não passa pelo Dure. Olha o Mahrez. Recebeu. Rodri. Boa, Phil. Já conseguiu cortar. Lançou o Dix. E o Lock. E o Hansen. Olha o time do Cusper Corrente chegando. E o Lock. Para o Dix. Ele segura. Voltou. E o Lock. E bateu o Ederson. Primeira chegada do Cusper Corrente no jogo. Começou bem. Começamos bem. Tentou o Bernard. Livre. Olha só. Chegando o time do Monster City. Vem tocando a bola. Envolvendo o time do Cusper Corrente. Monster Stones. Lançou. Bateu. É gol. Bernard faz. Monster City. 1 a 0. Tocando a bola. Envolvendo a zaga do Cusper Corrente. É o que eles sabem fazer de melhor. Olha lá. Isso que eles estão sem o Haaland. Acho que o Haaland deve estar no banco. Está com o time meio misto. Mas é isso aí. 1 a 0 para eles. Vamos tentar ir. Quem sabe um empate. Sei lá. Olha o João Cancelo. Vem trabalhando. Lançamento para a área. Bola batida. Dieng. Boa defesa do nosso arqueiro. De Bruyne. Cobrança de escanteio. Bola batida. Dix. Atrás. Tirou. Ela. A batida. Eu ia falar que ela estava sobrando para eles. Novamente. De Bruyne. Cobrança de escanteio. E o Hansen de cabeça. Sobrou. Olha só. De novo. O Rodrigo. Bateu. Dieng. Tenta sair da marcação. Pede a falta. O juiz dá vantagem. E o Locke. Olha o Char. Passagem. Passou bonito. Pau. Cruzamento. E o Locke. Tentou dominar para chutar. Erderson. Fica com ela. Olha só. O Queen's Park com Ender. Fio. Tentou passar. Palmer. Tira. Desarma. O nosso meio de campo. Mas a bola ainda fica com o Queen's. Fio. Abriu. Vamos, Dix. Para fora. Epa. Peraí que escantei, galera. Cobrança de escanteio. Quem subiu? Subiu a zaga. Vai sobrar? Não. Sobrou para o time deles. Que sai tocando a bola. E nisso pode terminar a qualquer momento o juizão. João Cancelo e termina. É. Tivemos boa chance também, galera. Não é só eles não, viu? Vamos endurecer o caldo para eles aí. Olha o Larga e abriu o Zebádio. Vamos, meu querido. Faz um cruzamento perfeito. Bateu na mão, professor. Deu falta. Bom, galera. Primeira chance nossa de colocar a bola na área. Será que vai virar alguma coisa? Johansson para a cobrança. Tira a zaga. Olha só o Stones. Linha de fundo. Paulo na marcação. Ele faz bailar. Cruza e deu por um gol. Gol. Mais um, galera. Na primeira chegada do Manchester City no segundo tempo. É gol, né? Felizmente a diferença é gritante, né? Se a gente já consegue perder a segunda divisão, que é um time mais inferior. Imagina aqui jogando com o time de primeira, né? De Bruyne amplia fazendo 2x0 para o Manchester City. Olha o Dix. Tocou e o Locke conseguiu. Passou na frente e vai bater Ederson. Chega com o perigo com o Spark Ranger. Já deu trabalho para o Ederson já, hein? Deixa eu querer ser tão fácil assim. Aí está sendo. Ih, já entrou o Haaland. Ah, começou a apelação. Cruzamento. Sobrou no meio. Não, não, não dava a tira. Olha o Rodrigo. Colocou na frente e saiu o Haaland. O Cometa Haaland marca. É, galera. Entrou o Homem e não desperdiça, né? 3x0. Já estamos levando um chocolate. Olha só a jogada. Ele entra, já bate de primeira. Niang, nem tem nem jeito. Ele já chega batendo. O jeitão dele. E amplia 3x0. Bom, galerinha. Vamos dar uma olhada na tabela aqui porque agora eu vou jogar dois jogos em sequência para depois voltar e ver o resultado como a gente termina o episódio. Estamos em quinto ainda com 46 pontos. 1 atrás do Swansea City e do Luton Town que está em quarto e terceiro. E 4 atrás do Chesfield. E 6 atrás do Northern City. Então a gente vai enfrentar e casa o Albion. Depois vamos enfrentar o... Não, a tabela está errada. Quer ver? Porque se eu não me engano a gente vai enfrentar o... O Ash Brown, é certeza. A gente vai enfrentar depois aqui fora de casa. O Burley, tá? A tabela ali está errada. Eles tiveram uma mudança na tabela. O Albion em casa. E o Burley fora de casa. O Burley, ele está disputando entre os 6 com a gente. Então assim, é fazer o nosso resultado aqui agora. Ganhar para distanciar deles. Torcer para um tropeço. E a gente ganhar deles. E fechar o episódio entre os 6 que a gente começou o episódio em quarto. e vamos terminar aí que seja uma posição melhor. Então galerinha, sem mais enrolação, sem mais conversa, bora para dois jogos seguidos. Bola rolando, galera. Começa por o Cusparquender. Mais dois jogos decisivos antes de a gente terminar esse vídeo. Dois jogos da Championship e tentar uma colocação melhor, né? Porque o resultado passado foi desastroso. Foi desastroso. Olha o fio de abril, o Zebadio pediu e o Locke tentou passar. Se tocar lá em cima é gol! Eu falei que se tocar lá em cima é gol! É Char! Ilia Char! Abre o placar para o Cusparquender. Bela jogada individual do Locke. Ele viu lá em cima. Tocou. O goleirão ainda tentou. Mas Ilia Char bota para o fundo da rede fazendo Cusparquender. Um, West Brow zero. Olha o Lardy, nosso lateral. Bendix. Recebeu. Passa alguém. Passou. Fio. E o Hansen. Quem que está na área? Olha só! É o Char de novo! Mas agora Ruth foi mais esperto em fazer defesa. Olha o West Brow novamente. Lançamento perigoso. Batida! Dieng! Bela defesa, meu querido! Raga geral para a zaga. Olha os acréscimos. Pode acabar, Gizão. Acaba. Vamos, minha zaga. Tira! Afasta a zaga do Cusparquender. Termina! Seguramos o resultado no primeiro tempo, galera. Agora é voltar para o segundo e ampliar. Ah! Isso aí é errado, galera! Infelizmente... Ai, que dó, cara! Que vacilo, meu! Que vacilo, galera! Infelizmente... Olha lá! Eu não estava nem narrando porque eu ia tocar lá em cima, ó! Tocou o mal de Engie, saiu e o West Brow empata. Que falha minha! Falha, falha, falha grotesca! Que dó! E o Hansen! Olha o fio de abril! E o Locke pode virar o jogo! O rebote! Tira a zaga, ainda fica. E o Locke? Mas toca errado, mal demais. Fio, tocou! E o Locke abriu! Boa bola pro garoto que entrou! Guilherde chuta! Huth faz a defesa! O Sparkwender tenta ficar à frente novamente! Escanteio, batido, subiu mal demais! O zagueirão fica para o Huth! Olha o fio, abriu! Olha o Guilherde! Tenta vir, ninguém vem! Ele toca, char, abriu! Lá em cima, cruzamento de cabeça! E o Locke pra fora! Perde a chance de fazer o segundo início, termina! A torcida fica brava, pega no pé! Que foi uma falha minha mesmo, né? Do jogador, né? Eu que tô comandando, mas... Vitória na mão, saímos com o empate! Bom, galerinha, de um jogo para o outro, vamos jogar enquanto o Burley fora de casa! É jogo de seis pontos! Pois eles estão a um ponto atrás da gente! E se ganhar, a gente distancia deles mais ainda e fica aliviado, né? Entre os seis primeiros! E lá vem o time do Burley! Olha só, não pode deixar essa bola enfiada no meio! Vem, meu zagueiro! Pau! Cruzou, deixa sozinho! Não! Boa, meu zagueiro! Não deixa, não! Isso, Hansen! Field, calcanhar, tirou a zaga! Lá vem o field! Não! Foi desarmado! Sobrou! E o Locke? Zebagio pediu! Ele toca no meio! Trava o zagueiro! A bola ia chegando direto para o Dixx! Só empurrar, hein? E o Hansen, cobrança de escanteio! A bola... Eita! Dike! Sobe e cabeceia para fora! Olha só, e o Hansen na marcação! Olha o Lard agora! Cruzamento! Bate no Lard! Escanteio! Primeiro escanteio, né? Acho que a primeira chegada do... O time do Burley no jogo, eu acho! Não estou lembrado de outra, não! A Noel para a cobrança! Ding! Sai com ela! E segura! Vamos terminando o jogo! Primeiro tempo! Controle total do Chris Park Ranger! Só que... Último passe que não está acertando para a gente finalizar! Mas vamos trabalhar isso no vestiário! O Michael Bailey vai conversar, orientar e vamos voltar para tentar a vitória! E o Hansen colocou na frente! Zevalho! Procura a cabeça! Não! Procura o pé do Yolok! Ele chuta de primeira para fora! Primeira chegada do segundo tempo do Chris Park Rangers! Yolok para fora! Recua, volta! E o Hansen abriu! A moça está livre! Yolok colocou para o garoto Tomite! E ele chuta! O goleirão faz uma incrível defesa! Mais uma chegada do Chris Park Ranger nesse segundo tempo! Mas o goleirão salva o time do Burley! Olha o Amos! Tocando a bola! E o Lohok! Ninguém vem! Ele se livra! Se livra de dois! Vai fazer um golaço! E que golaço é esse, meus queridos? E o Lohok abre o placar para o Chris Park Ranger! Que pintura! Olha, ele está sozinho! Ninguém apareceu! Ele passa do primeiro! Tira dois na marcação! Puxa para o pé direito! Bate! Fuzila o goleirão! Agora o Chris Park Ranger tem um! Burley tem zero, galera! E o Hansen! Coloca a velocidade! Zebade! 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 Oh, Hansen! Dix! Tocou! E o Lohok! Boa passagem! Tomite! Faz, meu querido! Para fora! Segunda chance do Tomite! O menino da base! Ele chuta por cima do gol! Tocou! Dozel! Dix! Recebeu! Dozel passa! Tocou para o Dozel! Dix! Para fora! Trabalha bem o time do Chris Park Ranger, mas não aproveita! Dix! Bate forte, mas bate para fora! Olha o Burley chegando no finalzinho! Tenta fechar o time do... Do Queens! Guilherme! Se antecipou! Olha só! Pode sair o segundo! Olha só! Dozel bate! Bate por cima do gol! Torcida aplaude mesmo assim! Alguns reclamam, outros aplaude! Quase um ataque perigoso, hein? E vai acabar, galerinha! O goleirão vai chutar para frente! Estamos aos acréscimos! Acaba o professor! Pode terminar! Uma vitória no episódio, galera! Chris Park Ranger consegue aquele famoso jogo de seis pontos! Ganha do Burley fora de casa! Vamos ver nossa posição na tabela! Bom, galerinha! Voltamos! Aqui depois de... É uma vitória, né? Que a gente teve só! Teve quatro jogos! Três pela Championship e uma pela FA Cup! Infelizmente, a FA Cup a gente foi derrotado, né? Pegamos o City e no Championship tivemos uma vitória, uma derrota e um empate! Mas olha só o saldo positivo, ó! Estamos em terceiro, ó! Tá vendo? Três pontos atrás do Chesfield e quatro a Pai do Norte! Que a nossa prioridade é ficar entre os dois primeiros para subir automaticamente! Mas ficando entre os seis ali, a gente já consegue a vaga para os playoffs! E, galerinha! Antes de terminar, eu comi muita bronha, tá? Eu achando que a janela não tinha aberto e ela abriu! Então, precisamos fazer contratações! Eu pensei em contratar laterais! Mas como a gente tem um lateral esquerdo nosso, ele é bom e o outro é razoável! Eu pensei em contratar um volante! Experiência! Mas, pelo que eu vejo, precisamos mesmo de um lateral direito! Tá? Volância ainda dá para aguentar até finalizar pelo fio de UAMOS! A moza, a moza, né? Então, eu vou atrás de um lateral! O lateral direito, pelo nosso valor de transferência, dá para pegar o Joe Scale! Ele é americano, a gente tem que oferecer entre 5,300 a 8,200! Certo? Ele é muito bom, né? Ele tem um fôlego, equilíbrio, aceleração! Ele pode ajudar muita gente! Apenas 20 anos! Então, eu vou estar contratando ele, fazendo empréstimo do menino da base! Para poder pegar a experiência, né? Aí, na temporada que vem, a gente reforça o time no meio de campo! Eu vou oferecer menos que a multa recisória! Vamos ver se eles vão aceitar! Eu vou oferecer 5... 5,500! Vamos ver! Ele tem entre 5,300! Beleza, ó! Fácil demais contratar aqui nesse fifim, hein, galera? Vamos conversar com o jogador e seu empresário! Então, vamos para lá! Ver o que eles querem da gente aí! Para poder vestir a camisa do... Do Giz Park Ranger, né? Ele vai ser... Vamos ver Rodizio, o que eles acham? Não, eles querem ser importante! Então, vamos! Vamos, vamos! Põe importância para eles! Ele é novo! 4 anos! Quero de contrato! Beleza! Eu não quero multa! Eles também não querem! Ele ganha 10 mil! Vou oferecer 12 mil! Para ele de salário! Vamos ver se vai aceitar! Vamos ver aqui! 12 mil! Uma proposta ajuda! Meu cliente está satisfeito! Então, é isso aí! Contratamos um lateral, galerinha! Para reforçar o Giz Park Ranger na temporada! Nesse final de temporada! Então, é isso aí, galerinha! Depois da gente contratar o nosso novo lateral Joe Scale! Americano, né? Que vai ajudar a gente aí no final da temporada! Vamos terminar o episódio por aqui! Agradeço demais a quem assistiu até o final! Que deixou o like! Caso não for inscrito, se inscreva! E se liga que... O próximo episódio vai estar recheado em 30 jogos já! Estamos chegando na fase final! Temos que subir! Valeu, galera! Fique com Deus! E até a próxima! Fui!